Rodrigo, aparece aí, Rodrigo. Rodrigo... Apareceu! Rodrigo, eu estou não enrolando aqui o pessoal. Por que você apertou o botão direito ali, Rodrigo? Aqui, eu vou aprendendo, Paulo. Eu também estou hoje, não é o Mário. Aquele Mário que você conhece? Ah, sei, sei, sei. Rodrigo, até para situar o nosso telespectador, quem está entrando nessa história, sobretudo os velhinhos, a segunda idade e meia, e aí o Rodrigo Ferraz, um tem que conectar com o outro, você tem que desligar, ele botar no modo avião para ninguém interferir, mas se entra o Instagram, aí interrompe, aí você aperta o botãozinho aí, você que é meio agitado, tem que botar atirado. Você tem todo um procedimento, e você tem que me aceitar, porque senão você não entra no ar. Não, mas aí você está... Você tem algum problema comigo de não me aceitar, Rodrigo? Vamos começar por aí. Você não quer me aceitar aqui agora, cara? O que é que passa? Paulo, é mais fácil eu não me aceitar do que eu não te aceitar, tá? Isso aqui não é a live story, é um love story. É, boa. Essa foi boa. Gostou. Ô, Rodrigo, vou situar aqui. Hoje eu tenho até um roteiro aqui, que é uma pauta bacana que você fez, trouxe até um óculos. Olha que óculos aqui. O que é isso, hein? É isso, hein? Não cheguei nessa história ainda não, mas estou perto de lá, tá? Compromete o óculos. É, não, mais ou menos. Você fica bem. Tá, mas vem cá. Mas vou começar um pouquinho aqui pela... Situando o telespectador, repetindo o que eu falei por alto ali. Eu até esqueci, ele me deu um branco. Ele é Alzheimer. É Alzheimer. Ô, Lemão. Mas começando, a sua história começou. Só para se situar, te apresentar, ninguém te conhece, né, cara? É um pouquinho o seu cabelo era preto, agora é branco. Não faz trevas, não, cara? Não, não, não. Tem que ser do jeito que a gente é mesmo. Eu estou sem trevas. O meu negócio está... Mas me situa aqui, você começou a sua história com Albano, ou não? Como é que foi isso? Sim, minha história como empresário, né? Primeiro que me dá sorte aqui. Eu começo com o vinho. Você começa com o quê? Peraí, peraí, peraí. Então, peraí que eu vou começar. Você está de vinho, eu estou de cerveja, então, tá? Já adiantando, é um lançamento que a gente vai fazer. É, não posso perder, né? É um lançamento que a gente vai fazer depois de amanhã com a cerveja nossa, nova do Albanus, que é a Montaípa, tá? Olha aí, olha aí. Saúde. Saúde. Vamos lá. Amara, eu vou pedir para você acender aquela luz que eu vou ficar mais bonito ali, ó. Essa é da porta aqui, ó. Aí, eu acho que clareou. Não sei se melhorou ou não, mas vamos lá. Ó, aqui. Rodrigo, então você começou como o quê? Vamos lá. Não, eu comecei como empresário da gastronomia. Comecei como empresário da gastronomia em 1996 com a abertura do Albanus. Primeiro de maio de 1996. Depois de amanhã... Onde foi o primeiro albano? Eu sei onde foi. O primeiro albano foi lá em cima. Foi lá no... Tem um ímã com a Montesclava. É da Amazônia, não? Tem um ímã com a Montesclava. Ah, foi ali? É. Eu pensei que, pessoal, a Juiz de Fora foi o quê? Foi outra casa. A Juiz de Fora era o Hausmocha. A Juiz de Fora é o Hausmocha. Hausmocha. Aqui... Que foi fundado, mano? Foi fundado... A Hausmocha é de 1967, mas foi fundado pela dona... Eu comprei ele em 2001, mais ou menos. 2001, 2002. Então, eu comecei como empresário. É. Tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindos continua na boa. Você vai lembrar disso também. E o Ritano Rodrigo? Vamos lá. Primeiro de maio de 1995. E aí? Comecei essa carreira como empresário da gastronomia. o Albanos deu muito certo, dá muito certo até hoje. Aí eu me enveredei como... Peraí que travou isso, não sei. Fabricante de cerveja. Hã? Ok. Fabricante de cerveja? Não é? Sim. Aí depois a gente foi para a Crugbeer, que a gente fundou também, em 1997. Ah, você participou na Crugbeer aqui no Belvedere, não é isso? Exatamente. Aí depois veio um grupo de restaurantes, a Nassala, o Nigiri, enfim. Em algum momento eu cheguei a ter dez empresas do segmento, entre elas também uma produtora de eventos, que era a NS. Eventos, que era a derivação da Nassala. E aí, dessa NS, eventos, a gente foi parar lá em Tiradentes para ajudar o nosso querido amigo. A fábrica de cerveja ficou onde, nesse meio aí? A fábrica de cerveja, a gente alterou a sociedade em 2002, porque eu fiquei com o Albanos e o falecido Theo, o grande Theo, junto com o Erd, que o Marcos, ficaram na Crugbeer. Eu fiquei com o Albanos. Isso em 2002. E aí, lá para os anos de 2006, 2007, a gente criou a NS Eventos, acho que talvez um pouco antes. E aí, a gente foi, em algum momento, 2007, 2008, ajudar o grande Ralph Justino, que é o criador do Festival de Gastronomia Tiradentes. E aí... Só falando de que? Então, repete para mim. anos... 2008, 2009, a gente foi ajudar o Ralph lá em Tiradentes. E aí, a minha oportunidade... Já existia um ano? O Festival de Gastronomia Tiradentes já existia desde 1998. Foi o Ralph que criou essa maravilha para a cidade de Tiradentes. Aí, eu me apaixonei lá pelo festival e aí, eu vi um desmembramento da NS Eventos também, que na época era eu, Bruno Carneiro, grande Bruno, grande Juliano Laukas, da cultura inglesa, Flávio também. Eu me desvencilhei da NS e fui para esse ramo de gastronomia, uma produtora de eventos gastronômicos. E aí, eu assumi o Festival de Gastronomia Tiradentes, que depois eu vim assumir, criar o Fartura em 2014, 2013. Fartura, para quem não conhece o Fartura e não tem Alzheimer, como eu esqueci aqui na introdução, situa o que é um Fartura, para quem está nos conferindo. O Fartura, na verdade, corrigindo melhor, ele nasceu em 2012. que no Festival de Gastronomia de Tiradentes, ele tinha uma questão de ser muito atração e internacional. E aí, em 2010, 2011, que foram os meus primeiros anos, eu mudei ele para Brasil e Educação. O que significa isso? A gente começou a viajar pelo Brasil pesquisando essa cadeia produtiva da gastronomia, cozinheiro, produtor, mercados, etc. O que a gente pesquisava, a gente trouxe para Tiradentes. Então, Tiradentes de um dia para o outro, de um dia para o outro não, mas paulatinamente, quando tinha um grande cozinheiro internacional, passei a hora a ter um grande cozinheiro nacional que, por sua vez, apresentava um produto jacaré, oriço, frutas e tudo mais. E aí, foi dando muito certo e a gente tinha um grande conteúdo pesquisado pelo Brasil inteiro, a gente já viajou todos os estados. O que a gente faz com esse conteúdo? A gente resolveu fazer livro. Aí, ganhamos dois prêmios internacionais com esse livro, com um dos melhores livros de gastronomia do mundo. Aí, vamos fazer um filme. Aí, ganhamos também prêmios no Festival de Cinema. E a gente falou assim, a gente tem credibilidade, a gente tem know-how em fazer evento, mas vamos, então, fazer um evento propriamente dito em outra cidade. Não tinha sentido fazer o Festival de Gastronomia Tiradentes, Belo Horizonte. Então, a gente bolou essa marca Fartura, que é uma plataforma de gastronomia que começou com o Fartura Belo Horizonte em 2014, ali na Praça Mendes Júnior, que virou, que reúne todas essas coisas que eu havia mencionado. Livro, filme, evento, aula, jantares, viagens. Então, virou uma grande plataforma de gastronomia que hoje está no Brasil inteiro, desde Belém até Porto Alegre, com eventos nessas cidades, também em Lisboa e hoje a gente se transformou em uma das maiores plataformas de gastronomia do Brasil. E aí tivemos também a felicidade de ganhar um prêmio mundial pela ONU no ano retrasado com o melhor projeto turístico, econômico e sustentável do mundo. Então, realmente, a gente alçou grandes voos com o Fartura. Bem, eu fico feliz de acompanhar essa trajetória, como você também é testemunha que o Paulinho aqui, fora o jornalista, você acompanhou exatamente toda essa geração, todo o surgimento, a emergência de uma Belo Horizonte que se integrava nos bares, nos restaurantes, em todas essas casas que abriram, não só a sua, do seu grupo, de todo o grupo. Seus cabelos eram negros, você era terrível, infante terrível. Mas, vem cá, eu queria que, antes de entrar em coronavírus, o momento dessas casas, desse contexto todinho que você pontuou, o que mudou, situando aqui, acho que isso interessa demais para quem está nos seguindo aqui agora, o que mudou nesse filme, nesse diário de bordo seu, que é o diário de bordo de uma geração, eu estou com 64, você deve estar próximo, ou mais velho. Não, 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 me ajuda aí, estou te vendo de longe ainda. Quanto, quanto? 5,3, 5,3. Me engana que eu faço. É sério. O que, que lição, que extrato você tira dessa experiência, dessa viagem num todo, independente da fartura que viajou, você viajou exatamente como uma geração, como eu viajei nessa geração que, de repente, a gente viu Belo Horizonte surgindo com, emergindo com espaços públicos, entre aspas, que antes, outrora, ou eram na casa dos outros, ou eram num automóvel clube, enfim, não tinha muito aonde você confraternizar. O que você sintetiza desse filme? Eu estou entendendo que você está fazendo uma pergunta querendo dizer o que mudou nesse mundo gastronômico de 1996 para 2020. Seria isso? Por aí. eu acho que é uma cita disso aí. Eu acho que é uma mudança profunda, nem mudança, é uma transformação profunda. Belo Horizonte tem aquela famosa história, BH não tem mar, mas tem bar. Houve uma mudança, uma transformação profunda, tanto na questão da profissionalização do setor, tanto quanto na questão da oferta, tanto na questão da pluralidade de lugares, os vários lugares que a gente tem hoje pela cidade, não é assim mais, se resume a uma boa gastronomia na região centro-sul. Hoje você tem vários estabelecimentos em todas as regiões da cidade com uma excelente gastronomia. Leia-se excelente gastronomia, não quer dizer uma gastronomia requintada, eu falo que a gastronomia às vezes está muito mais na simplicidade e não somente no prato, mas o que está em volta. Então, essa transformação profunda e a gente está passando, acho que desde 2012, por uma outra transformação que houve o advindo da questão da lei seca, que começou a mudar os hábitos também de responsabilidade, que é muito bem-vinda. Então, as pessoas se deslocando às vezes de outras formas, recebendo em casa, como você disse, os lugares tradicionais, como você falou, Automóvel Clube, estão lá, Grande Automóvel Clube, Albertinho Ramos, sempre um guerreiro lá à frente, mas você tem a pluralidade de lugares. E aí, em 2012 a lei seca e essa questão digital hoje está levando a informação e é muito interessante você falar isso, que seja para o bem ou para o mal, para a população como um todo. Eu não sei falar os números, mas a população como um todo tem o seu smartphone hoje. Então, você vê essas informações chegando para você, que seja de dicas de lugares, técnicas de chefes, aulas, receitas. Então, a população hoje está mais preparada, está mais... Como é que eu vou falar a palavra correta? Gastronomia virou um assunto quase igual, vamos dizer assim, política, futebol. É comum você viajar para um lugar hoje e você sempre perguntar onde é que eu vou... Onde é que eu vou... Onde é que eu vou comer? Qual é o restaurante bom dessa cidade? E aí, contando, tendo essa oportunidade de falar isso com você, isso vem também de um movimento mundial que aconteceu, porque antes, vou falar no caso brasileiro, antes a questão era a gastronomia francesa, a gastronomia italiana, nosso amigo Mota, que talvez seja um dos precursores da alta gastronomia em Belo Horizonte... Mota, nesse caso favorito, né? Exatamente. Antigo... É, cafezinho e por aí vai, que antes, para nós brasileiros, o que era chique era a cozinha francesa, cozinha italiana. Com essa questão dessa globalização do turismo, que ainda é baixo, mas vindo para o Brasil e em outros lugares também, na questão turística, você tem... O que é legal é você experimentar a comida que é do país, o regionalismo. Então, com esse movimento turístico, que seja interno ou externo, as pessoas começaram a procurar se alimentar do nosso tropeiro, do baião de dois, do frutos do mar. Então, você tem a valorização da comida regional. Isso, no Brasil, começou a acontecer de uma maneira mais forte a partir dos anos 2000, com grandes trabalhos que tiveram, principalmente na região da Amazônia, grande Paulo Martins, que foi realmente o primeiro pesquisador e que levou a gastronomia do Brasil, lá do Amazonas, para fora. Depois veio a questão do Alex Atala e outros chefes começaram a surgir. Então, Minas Gerais não poderia deixar de acompanhar esse movimento como um berço da gastronomia brasileira pelas suas origens, tanto de Portugal quanto africana, quanto dos índios. E, sendo a gente a questão da terra do ouro, de as primeiras colonizações por aqui, então, Belo Horizonte, Minas Gerais e Belo Horizonte têm essa questão desse berço e essa tradição. E aí, em Minas Gerais, a gente deu um grande pulo a partir de 2010, 2011, porque a gente já teve, a gente já tinha os grandes eventos nacionais nasceram aqui em Minas Gerais, que é o Comida de Boteco, o próprio Festival de Gastronomia de Tiradentes, o Brasil Sabor. e aí, em 2010, 2011, começou uma valorização da gastronomia através do governador Anastasia. Em 2013, teve a participação de Minas Gerais num evento espanhol, na época, ainda, um dos grandes eventos do mundo, que é o Madrid Fusion. e a gente, os chefes mineiros tiveram ali a oportunidade de realmente ir para fora como um conjunto. Nós, como Festival de Gastronomia de Tiradentes e Fartura, sempre estivemos presentes nesse momento, com a ajuda de várias outras entidades e personalidades da gastronomia de Minas Gerais. Então, realmente, a partir de 2013, Minas Gerais, eu acho que se transformou na gastronomia. E acho que veio coroar com o trabalho de todos, posso dizer isso, de gestão pública, que, no final do ano passado, a gente veio a ser agraciado com esse título da Unesco Belo Horizonte, Cidade Criativa da Gastronomia. Então, tentando ser resumidamente contando um pouquinho da história da gastronomia de Minas Gerais e de Belo Horizonte, é isso. E eu acho que a gente, a minha equipe, eu, o festival, a gente esteve em todos esses momentos e está até hoje. E a gente, entrando um pouquinho na situação da pandemia, mais do que nunca, a gente quer ir para frente, mais do que a gente do limão à limonada. Tanto no Albano, quanto no festival, a gente está fazendo isso. Então, vou entrar nessa arena aí agora, mas aí, a repórter do que você falou da gastronomia salva também para cachaça mineira, para o conhecimento do público de maneira geral, para o degustar, saber degustar, apreciar o vinho e a cerveja que é só para ir aí também. E eu vou falar... Vem a revolta da gastronomia. É, eu vou falar mais um item que é super importante e a gente participou desse movimento que talvez simbolize toda essa evolução. É a questão dos queijos. Eu fico até um pouco arrepiado falando isso. No primeiro, existem vários concursos de queijo pelo mundo afora. No principal dele, no principal deles, que é na França, Minas Gerais, na época do governador Anastasia, se eu não me engano, ganhou dois prêmios mundiais. E o queijo de Minas ganhando prêmios na França. Então, eu vou falar aqui, posso ser falho nas informações, mas é mais ou menos isso. Sei lá, início lá, 2012, 2013, exatamente, eu não sei o ano exatamente, foram dois prêmios mundiais. Depois veio o governo Pimentel, que também deu um grande apoio nesse quesito. A gente tem que ser muito agradecido a eles também. Passou, se eu não me engano, para 11. agora, nesse último ano, eu estou um pouco confuso de datas, porque é muita coisa na cabeça, o governador Zema, que também vem dando um apoio para a gastronomia, foram 53. Então, a gente passou de dois para 53 ou 57 prêmios mundiais do queijo de Minas Gerais. um grande reconhecimento. Rodrigo, me diga o seguinte aqui, eu tenho uma pautinha aqui que eu vou passar para você, mas para a gente andar um pouquinho com a história aqui. Dentro desse conceito que você está falando aí, dessa efervescência, nós como testemunha de todo esse processo, você mais ainda como participante, eu também participante como imprensa, sempre testemunhando e divulgando. Vou te cortar, tá? Vou te cortar. Você, junto com vários outros jornalistas aqui de Minas Gerais, a gente também é super agradecido pelo apoio que vocês dão à gastronomia de Minas. É inquestionável isso, tá? Você, como barbacianense, sempre teve em todos os festivais de gastronomia de Minas Gerais. Passei lá, tomei um choque só. Ô, André, olha aqui, mas dentro desse contexto, eu sei que você tem toda uma história afinada com a Brasel, hoje mesmo tive contato com a assessoria do Ricardo, depois quero trazer ele aqui também para fazer um papo que é o diretor regional da Brasel, né? e como é que está essa situação? Vamos ser mais concisos assim. Nós temos aí para falar. Vai haver o festival gastronômico? Vai, como é, os bares, restaurantes aí, os seus e os outros, como é que essa colocação vai abrir, não vai abrir, se é a favor de abrir, não é a favor, né? Como é que fica o próprio fartura? São itens que você pontuou aí. Vamos por um. Vamos primeiro, então, vamos falar aqui. festival gastronômico, vai acontecer esse ano? Paulo, mais do que nunca, igual eu havia mencionado um pouco atrás, a gente vai fazer o festival sim, a data está confirmada para a segunda quinzena de agosto, obviamente a gente está acompanhando toda a questão da pandemia de uma maneira muito perto, porque o nosso setor é um dos principais atingidos, então, o que vai diferenciar é se ele vai acontecer de uma forma digital e física ou somente digital, mas você pode ter certeza que ele vai acontecer. E antecipando um pouquinho, e antecipando essa questão aí dessa questão que seria digital, em Belo Horizonte no mês de maio agora, aí sim nós antecipamos o Festival Fartura Belo Horizonte que aconteceria em setembro, nós estamos trazendo ele para maio, que ele vai acontecer mais do que um festival, vai acontecer um movimento Fartura, que a gente está, nesses dias que começaram, que aconteceram a pandemia, eu dei uma orientação para todas as minhas empresas, todos os meus funcionários, que a gente tinha que, em vez de ficar olhando o problema, a gente ir para frente, olhar a solução. Então, a gente teve um trabalho maravilhoso, posso falar essa palavra, da minha equipe, tanto do Albanos quanto do Fartura, queria aqui dar um abraço em todo mundo de gratidão e de parabéns, que eles prepararam, junto com as nossas orientações, todo esse projeto que vai ao ar agora em maio, que está envolvendo não somente o Fartura, mas várias entidades, o Poder Público Estadual, Municipal, Associações, Federações, Patrocinadores. Mas é físico ou digital só? Digital. Digital. Porque, mais do que nunca, a gente tem que respeitar esse momento. Então, de forma digital, vai acontecer esse movimento do Fartura, que envolve algumas palavras. Coletivo, verdadeiro, colaborativo, criativo e, principalmente, cuidado. Então, a gente está, nesse momento, em produção e a gente está obedecendo todos os critérios do coronavírus, dos protocolos, as pessoas recebendo testes, respeitando a distância, máscara e tudo mais. respostas. Sim, vai acontecer. Bacana. Você está vendo os coraçãozinhos, passa aqui de vez em quando, de vez em quando o Mário corta aqui, para o seu rosto ficar mais reluzente, né? está certo. Vou até afastar um pouco. Ele solta ou não? Quando você fala besteira, ele, ele, não fala, né? Só falou, só está agregando. Agora ele soltou. quando ele solta e parece balão lá em Portugal, lá em Porto, né? É. O João Maravilhoso é tudo que é balão subindo aqui. Então, vamos lá. Agora, a questão de bares e restaurantes, você, afinado com o Ricardo, da Brasel, você, que leitura vocês fazem? Depois eu também vou trazer o Ricardo aqui também. Paulo, é uma questão muito delicada. recebeu uma cervejinha. Ah, vou, vou. Tem uma resposta que não é fácil. Tá bom, hein, Marco? E eu vou dar uma resposta talvez um pouco longa, mas completa, porque isso tem que ter um raciocínio. No caso do Brasil, a gente está sofrendo mais do que a crise do coronavírus. nós estamos também passando por uma crise política. Está na ponta que você passou, Você está pulando na ponta, hein? Não, não, mas já chega nessa resposta aí. São duas crises. E no nosso setor, a gente vai ter três crises, porque vem uma crise, uma possível crise também do certo receio das pessoas. Então, primeiro, uma crise de pandemia. Segundo, uma crise política, que eu acho que no caso do Brasil, e ressaltando aqui, eu não sou de nenhum partido, tá? Meu partido sempre é até famoso, isso que meu partido é do bem. Todo mundo que tem que fazer, que faz o bem, as coisas bem feitas, sempre vai ter nosso apoio e a gente está junto. Então, eu não sou centro, não sou direita, não sou esquerda. Qualquer pessoa que faça o bem, ela sempre vai estar recebendo o nosso apoio. Que eu acho que está existindo uma coisa que é uma certa ideologia nesse momento. E uma das coisas que eu falei com os meus funcionários, as empresas, é que a gente está contra o casus agora. A gente não precisa de uma ideologia para viver. Principalmente num momento desse que exige um interesse público maior, que é em ajustar ou consertar essa situação do coronavírus. Então, eu acho que o poder público, seja ele estadual, municipal, federal, nesse momento ele tinha que estar, essa questão da saúde tinha que estar acima de qualquer interesse. As pessoas deveriam se desprover da vaidade ou do interesse próprio. Aqui, volto a falar que eu não estou sendo nem para a direita nem para a esquerda. O interesse que tem que vir é a questão da saúde. E aí? Mas e aí? Vou chegar lá. Abrir os bares, restaurantes ou não? É, aí vou chegar lá. E a rebota dessa colocação está indo aí? Dá para quebrar o galho? O delivery está funcionando já que é só pauta também? Vou chegar lá. Tem colega nosso que diz que abrir um restaurante agora, nos próximos dias, é uma coisa que tem que se pensar, porque senão vai ter um público e com os custos da gestão ele vai ficar tão alto que não vale a pena. Perfeito. Isso aí. Então, chegando nesse ponto. Dá mais um bolinha para você soltar, Imário. Isso é uma peça rara. Uma verde, um vale verde Luiz Otávio. É, grande Luiz Otávio. Dá uma monta aqui. Aí, então, nessa questão, eu acho que o que tem que ser escutado agora são as autoridades da saúde. Só que o Brasil tem uma questão muito delicada. É um país gigantesco com diferentes climas, com diferentes culturas, com diferentes hábitos. Então, às vezes, o que vai servir aqui em Belo Horizonte seja totalmente o que vai servir em termos de abertura ou não do comércio em Fortaleza, que, por sua vez, é totalmente diferente de Porto Alegre. Então, o que eu sou a favor é que em cada região ou cada estado tenha sua política de flexibilização e que nesta, desprovida de qualquer ideologia, e, neste momento, sejam, nessa decisão, sejam escutados os especialistas, que, às vezes, uma conclusão que vai servir aqui vai ser uma conclusão diferente do que vai servir em Manaus, por exemplo, neste momento, que está passando por um problema sério. Tem a menor dúvida na sua colocação. Agora, sendo o objetivo, você é a favor ou não de abrir os restaurantes agora a partir de maio? Paulo, eu não tenho o conhecimento da situação como um todo dessa questão dos números que estão aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. O que eu sei, sendo informado pela imprensa, é que a gente está sofrendo menos do que alguns outros estados. Aqui, até que ponto isso é uma coisa difícil de dizer? O delivery, respondendo todas as suas perguntas, sim, vêm ajudando na manutenção nesse momento dos restaurantes e na sobrevivência deles. As políticas que foram colocadas pelo governo federal e que a Brasel tem que ser reconhecida isso pelo setor, trabalhou de uma maneira intensa os três presidentes e os três diretores, que é o Flávio Nonaca, Paulo Somucci e o Ricardo, aqui em Minas Gerais, ajudaram muito também nessa questão salarial. E a gente tem que prever também, igual esse amigo de gastronomia que você comentou, é que, se você for lembrar nos momentos que estavam antecedendo a questão da pandemia, que começou o movimento, o movimento, na semana que deu caos, já foi zero. Então, isso tem que ser muito estudado pelas autoridades da saúde, em conjunto com o comércio e todas as autoridades públicas, para ter uma volta a mais segura possível, tentando atender todos os interesses. E, colocando mais um ponto para finalizar, o nosso setor, segundo previsões, pode ser um dos últimos a ter o reaquecimento. Mas, você tem que observar uma coisa, eu falo assim, bunda de neném, cabeça de brasileiro, toma cuidado que você não sabe o que vem. no escritório. Teve uma chamada por WhatsApp aqui agora, desculpe. Outra. Outra chamada pelo WhatsApp. Eu coloquei chamando pelo WhatsApp. Se estouando o nosso seguidor, o WhatsApp, você não tem jeito como frear com a ligação que você coloca no modo avião. Isso aí. Vamos lá, solta a língua aí. Vamos lá, isso para finalizar. Eu estou trabalhando no escritório todo dia até tarde e, todo dia, o escritório ali no Albão do Senhor, quase todos os dias passa um gaiato e fala assim, que dia que vão abrir esses bares, pelo amor de Deus? Então, é o nosso hábito, a característica do brasileiro e principalmente do mineiro que essa hospitalidade o bar do mineiro é o mar do Carioca é uma coisa que não tem resposta. A gente tem que aguardar. E o que eu acho que a gente tem que fazer é todo mundo se reinventar, todo mundo ir para frente e tentar passar por esse momento de uma forma menos difícil possível. Você é otimista, você acredita, ao contrário de outros colegas aí, você tem uma esperança, não é? Tenho, Paulo, porque eu vou lembrar um caso aqui muito famoso, famoso assim, que me marcou bastante. Em 1999, eu não sei se vocês vão lembrar e a gente esquece de tudo, por isso que... Aosai, Aosai. Eu estava na Krug e na época a gente tinha uma dívida em dólar. E aí, eu não sei se você vai lembrar, teve a crise da Rússia em 1999. O dólar de um dia estava um, virou dois. E a Krug tinha uma dívida em dólar na época. E aí, foi aquele desespero para nós, porque a nossa dívida dobrou de um dia para o outro. E naquela época, eu tinha acabado de começar os sites de notícias, o Wall, Globo, enfim. E aí, eu ficava o dia inteiro acompanhando o que o primeiro-ministro da Rússia ia fazer. Até que um dia, a minha ficha caiu, eu falei assim, o que vai adiantar eu saber durante o dia se o primeiro-ministro da Rússia vai fazer isso ou aquilo. Não vai mudar em nada o resto do meu dia. E aí, aquele dia, a minha ficha caiu e eu falei assim, gente, vamos trabalhar para pagar essa dívida, seja ela um, seja ela dois. E aí, nesse ano, eu comecei a ter esse viés mais otimista. Tanto que, uma das formas que eu estou lidando com essa questão do coronavírus, não é acessar o site de notícias a todo momento. Hoje, você que me deu uma notícia do Alexandre Moraes que tinha revogado, sei lá, a nomeação do diretor da Polícia Federal. O que vai mudar na minha vida? Ele contou tanta coisa. O que vai mudar na minha vida? Eu vou saber disso amanhã, eu tenho que focar na minha empresa, no meu funcionário, no meu trabalho. Um dia após o outro. Bem, acho que a gente desgotou praticamente a pauta. Pelo mundo, você pontuou aqui a questão que já passaram tsunamis, já passaram várias tragédias aí, nós superamos, acho que está corrente com o que você está falando. Você tinha pautado o Brasil aí também, seu Partida do Bem, também o medo, você pontuou a questão de Minas Gerais, e você, para finalizar essa história aqui, você pediu para não esquecer também de pontuar aqui um recado final que você dá, mas para terminar aqui, você está ficando em casa quieto, dá uma corrida, antigamente você andava de bicicleta, como é que você vai estar cuidando da família, estar curtindo, fala como é que é essa ponderação na vida particular para a gente fechar e o seu recado final. na minha vida pessoal, como é que eu vou te dizer, eu já, não é que eu estava vivendo em quarentena, mas eu já tinha o hábito de trabalhar muito por telefone, conferências e tudo mais, e já tem um tempo que eu venho me dedicando muito à questão do trabalho e dos meus filhos, e aí minha vida hoje se resume ao escritório e aí sempre observando todas as questões do coronavírus, na minha casa e visitar os meninos na casa da Fernanda. Exercício para coluna? Você está fazendo exercício para coluna? Eu te dei uma receita aí. É, sim. De pilates. E aí, para dar conta desse tanto quantidade de coisa, venho meditando bastante, praticando muita atividade física, correndo, nadando, pedalando. Foi uma coisa legal que eu comecei a dar voltas na contorna de bicicleta, então dou duas, três voltas. Deixa eu pegar lá. Eu estou com o meu filho aprendendo, saindo pelo bairro, pelo menos isso, eu dou uma fugida de casa aqui. Acho que vale essa saúde, o oxigênio que você absorve. Tem me ajudado muito a manter um equilíbrio e essa questão do otimismo. Venho evitando questões, igual eu falei, de notícias, procuro desligar o telefone no final de semana, principalmente o WhatsApp. Saí de vários grupos de WhatsApp para... Exatamente, porque eu vi que estava uma questão de ideologia e polêmica. Sim, então venho me cuidando. É importante. Eu queria até... elogiar isso, porque tem hora que isso dá uma náusea, essa discussão aí todinha, para cá e para lá, por mais que você torça pelo Brasil aqui, pela economia do Brasil, como eu torço, mas essa discussão até de televisão tem hora que você tem que despoluir um pouco e diminuir, diminuir a quantidade de impulso que você tem de... porque senão você fica uma coisa de novo. A sua consideração final, você pediu para eu te lembrar, passou um coraçãozinho aqui, bonitinho aqui, agora que você... Faz um para ele, hein, Mário? Não, Paulinho, era mais ou menos essa questão desse... dessa questão do comportamento e talvez para finalizar aqui, para finalizar, mas está dentro dessa questão ainda da parte pessoal, é que a gente sempre foi... E como eu estou lidando com isso... Olha, o que eu vou dar interrupção aqui, subiu uma quantidade do balão, olha aqui, olha lá! É, rapaz! Oxa vida, você está com a hipótese aí, Paulinho! Agora pode voltar! Enfim, está dentro da minha questão pessoal que eu pedi que a gente conversou de deixar por último, mas o ser humano de uma maneira... E uma coisa que me ajudou também a lidar com essa situação, o ser humano de uma forma geral, essa questão da ansiedade, da depressão, etc., é sempre estar ligado a lidar com a incerteza. E a única coisa que a gente tem certeza hoje é a incerteza. Quem poderia imaginar que há dois meses, sei lá, dois meses atrás, a gente estaria fazendo uma live dessa forma. Então, talvez, essa questão do coronavírus venha nos dizer mais do que nunca como que a vida é incerta. Dentro dessa vida incerta, muitas vezes, eu tentava lutar contra isso, lutar contra a incerteza, e é impossível. Então, o que eu venho trabalhando comigo é aceitar a incerteza. Quando você aceita ela, quando você lida bem com ela, deixando ela entrar, deixando você não brigar com isso, as coisas ficam um pouco menos difíceis, porque você começa a focar que a única saída que tem é no aqui e agora. O resto, amigo, já foi ou vai ser. Eu vou agradecendo a você, eu vou lembrar de Nietzsche, que você pontuou aí, não sei se você já leu, que dizia o que enlouquece não é a certeza, não é a incerteza, mas a certeza. Pode ser? Acho que aí está aí uma inspiração. Rodrigo, obrigado. Obrigado a você. Sua trajetória e dos seus pares e dos companheiros aí da noite torcendo para dias melhores. Dias melhores virão no Jota Quest. Virão. Parabéns aí por tudo. Obrigado aí a sua equipe aqui. O Mário aqui também. Agradeço. O Mário Moreno aqui que está me auxiliando, porque sem ele aqui também está chovendo o coraçãozinho aqui agora. E agradecer também a toda a minha equipe, a Daniel. Você acha que é para mim ou para você? agradecer, tá? Então, quem precisar aqui, o Mário está falando de coração, qual que é o seu contato, Mário? Fala aqui, mostra a sua cara aqui. Vem cá, o Mário que está me ajudando aqui, ajudando o velho aqui. Só não de roubar meu vinho aqui, senão eu mato ele aqui daqui a pouco. Entrar em contato. Paulinho, só dar o recado final aqui. Primeiro de maio... Deixa eu falar aqui. Ah, desculpa. Pode falar, Mário. Vai. Agênciaredice.com.br, você me acha lá. É o Mário, hein? É o Mário, hein? Dá o recado final aqui. Primeiro de maio, 24 anos de vida. Muita luta, muita coisa. Vai ter uma série de programações durante o dia. Vamos sempre nesse quesito de ir para frente. Vai ter uma live da Manu do PJ, do nosso querido amigo Maurinho, Berro d'água, Tia Anastácia. e o lançamento dessa cerveja que eu acabei de degustar com vocês da Montaí. Foi muita coisa legal no dia 1º de maio. Manda aqui. Eu acho que não vi esse negócio aqui, não. Se não tivesse, manda aqui. Tá bom. Seu assessor de imprensa, Paulo Nafarra. Nafarra. Um beijo. Obrigado. Um abraço grande. Tudo de bom. Semana que vem temos aí na pauta o Henrique Salvador. Opa! Esse esse está trabalhando. Um abraço para ele aqui. Grande. E o Márcio Anaor pelo Banco BMG fazendo e acontece. Gente que faz e acontece com vocês. Saúde! Saúde! Beijo! Abraço! Abraço! Uh!